Opa, beleza? Tudo certo? Seja muito bem-vindo ao canal Oportunidades Online. Hoje, dia 31 de dezembro de 2019, foi definido o valor do salário mínimo para 2020, ou seja, amanhã, a partir do dia 1º de janeiro, já começa a valer esse novo valor. Mas antes que eu falar em relação a isso, eu quero te convidar a se inscrever no canal e também se você quiser deixar aquele like, isso fortalece bastante. Como eu havia feito um outro vídeo, a princípio o Congresso havia aprovado no valor de 1.031, ou seja, 3.3 o reajuste. No valor de 998 iria para 1.031. Mas teve uma alteração, esse reajuste vai ser de 4.1, ou seja, o salário mínimo a partir de amanhã, 2020, vai ser, é definido, na verdade, já, no valor de 1.039. Então, está definido e não tem mais alteração, o valor aí do salário mínimo para 2020 é 1.039. Esse valor do piso, ele serve aí para balizar o pagamento de benefícios assistenciais, previdenciário, abono salarial, seguro-desemprego, então é para tirar uma média aí. Então, basicamente é isso, galera, mas passando aí para deixar essa informação. E um grande abraço e feliz 2020!